Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher querida. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é mais uma vez um grande prazer entrar aí na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre como manter a casa organizada. Eu acho que toda mulher aí tem um pouco de drama nesse... Menos a Samanta. Um pouquinho de drama nessa situação. Eu vou aprender muito hoje. E aqui pra conversar comigo, a Samanta, que eu já falei. Samanta Stoffel, Personal Organizer. Seja bem-vinda mais uma vez. Na música, Pastor Elio Adalto do Ministério, deixa eu me tocar. Seja bem-vinda. Também pode participar do bate-papo, hein? E na cozinha, Margarete Rocha. Ela é confeiteira e a gente vai aprender hoje a fazer trufas de chocolate ao leite, de brigadeiro e beijinho. Não tem como dar errado, né, gente? É difícil? Não, não. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso espaço. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa. Você é a razão dele ser assim, bonito, variado, completo. Se você gostaria de participar do nosso programa, mande sua sugestão, mande seu tema, mande sua pergunta. Você que manda aqui. Nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Nosso site www.boasnovas.tv. Se você é mais tecnológico aí e prefere o WhatsApp, também tem. Não tem desculpa. Código 21 981 51 0069. Estamos no YouTube, youtube.com barra boasnovas oficial. Lá daqui a pouco você encontra esse programa, bem como todos os outros da programação da Boas Novas. Estamos no Face, Instagram, aplicativo para Android OS. Não tem desculpa para não conhecer a Boas Novas, para não se inscrever, para não compartilhar, para não comentar. Eu aguardo você por lá. Bem, como várias vezes isso acontece, acho que eu nem preciso começar perguntando. Eu vou te perguntar o tema. Como manter a casa organizada? Então, a maior parte das pessoas, na realidade, não tem muito uma agenda. E você sabe que essa coisa da agenda é bem importante. E ela é importante em pequenos passos. Por exemplo, você precisa se planejar. A gente, às vezes, fica com uma nítida impressão de que, ah, eu vou organizar a casa. Eu preciso de um mês inteiro, quando eu tirar férias, né? Ah, quando eu tirar férias, eu paro para organizar. Mas você sabe que isso, na realidade, é um pensamento bem errado. Na realidade, se você conseguir se programar, se agendar e fazer, por exemplo, 20 minutos por dia. 30 minutos por dia de organização. Então, eu não preciso tirar 30 dias de férias. Eu não preciso tirar o dia inteiro para fazer isso. Mas se eu me organizar, agora eu tenho meia hora, mas uma meia hora de qualidade. Então, assim, é meia hora sem menino chorando. É meia hora eu com paz. Então, assim, eu vou pegar uma gaveta. Então, eu vou pegar uma gaveta específica. Sei lá, minha gaveta é de pijama, né? Por exemplo, agora de inverno a gente começou a esfriar aqui no Rio, né? Tá um pouquinho mais fresquinho. Então, vamos dizer assim. Se eu tirar, então, 30 minutinhos, aí eu vou olhar essa gaveta. Então, o que é pijama de frio? O que é pijama de noite? O que é pijama, sei lá, camisola, bebidol? Pronto, matei. Poxa, acabei, ó, nem usei 30 minutos. Agora eu tenho mais de 10 minutos. Agora eu vou olhar minha calcinha, minha gaveta de, sei lá, de lingerie, de meia, de calcinha, de sutiã. Enfim, vai se teorizando. Vai categorizando aos poucos, porque as pessoas têm excelente impressão. Eu vou tirar o armário todo. Muitos clientes falam isso para mim. Ah, eu joguei tudo em cima da cama, depois eu não tinha onde dormir. Óbvio, né? Então, assim, faz aos poucos. Vai por parte. Então, assim, tira uma gaveta, separa, olha. Às vezes tem coisa para doar, né? Às vezes não tem. Às vezes, muitas vezes, o que é lixo para a gente, é luxo para outras pessoas. Então, essa questão da doação, assim, é bem legal, né? Você, às vezes, falar, poxa, já enjoei dessa blusa. Mas a blusa está legal ainda, então eu posso doar, enfim. E várias, várias... Aqui no Rio, o que mais tem lugar é para você poder fazer a doação, né? Se você der uma gulgada... Qualquer lugar do Brasil, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, isso é bem eficaz. E dá para fazer isso com brinquedos de criança, dá para fazer isso com roupa da gente, dá para fazer isso com sapato, dá para fazer isso com um monte de coisa. Então, assim, se organiza. Primeira coisa, quanto tempo eu tenho para fazer aquilo e eu vou fazer o quê, né? E não querer, ah, vou pegar o armário todo. Ninguém é ninja, não dá, né? E o bacana disso, Samanta, é que a partir da hora que, cada dia, você tira um tempinho, você se acostuma com aquilo e aquilo se torna um hábito, né? Exatamente. Não é aquele negócio que você só faz uma vez e depois vai acumulando a bagunça, né? Isso aí, isso aí. E não só vira um hábito, como você também começa a achar mais as coisas. Aí você fala assim, poxa, eu vou parar de comprar. Ou então, assim, vou comprar menos. Na realidade, essa é a grande pegada, esse consumismo, às vezes, excessivo, né? Quando você organiza e começa a visualizar tudo que você tem, você pensa, para que eu vou comprar blusa laranja se eu não tenho nada que combine com ela? Percebeu? Então, assim, se organiza, vai fazendo um descarte, que isso é importante. Nesse descarte, às vezes, é um descarte que tem fruto, pode ser um descarte para doação. E, às vezes, também tem coisas que você também pode não querer mais, pode ser coisas também de lixo. Mas, assim, você visualizando, organizando, tendo tudo em dia, você tem uma facilidade maior de encontrar as coisas, né? Entendi. Samanta, o que eu acho legal disso aí também é que a gente não só cria um hábito, a gente tem notado que os apartamentos hoje estão ficando cada vez menores. Menores. As casas estão ficando cada vez menores. Sim. E a gente vivia em espaços muito maiores. Sim, consequentemente, também os armários, né? Então, assim, é muito comum as pessoas ainda... Eu não sei o que acontece, eu não sei se é a facilidade da compra, às vezes, se é o consumismo, ou então se a pessoa, às vezes, é muito abastada e tem dinheiro, não sei. E aí, sai comprando, né? Não tem noção, né? Quando, às vezes, eu falo assim, nossa, não vai caber. Eu fiz há pouco tempo, tem até umas fotos aí que eu trouxe hoje, a casa de uma cliente que ela tinha tanta roupa de malhar, tanta roupa, nós contamos, eram 49 calças. Calças, calças de malhar, calças de malhar. A gente vai falar um pouco mais dessa mulher já, já. Não vou dizer nomes, porque eu acho que muitas mulheres se encaixaram nesse perfil aí. É, pode isso. Mas antes disso, eu queria ver a música Deixa Me Tocar, do CD, Deixa Me Tocar, também do Ministério, Deixa Me Tocar. Não tem erro. Contigo. Amém. 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 Deixa-me tocar, Senhor. Deixa-me tocar, Senhor. Deixa-me tocar em Ti. Se Tuas vestes eu tocar, saarei. Desprezível vou ficar e Te clamar até o Senhor me ouvir e me curar até o Senhor chamar e me ensarar. Declare. Deixa-me tocar em Ti. Se Tuas vestes eu tocar, saarei. Desprezível vou ficar e Te clamar até o Senhor me ouvir e me curar até o Senhor chamar e me ensarar. Deixa-me, deixa-me tocar em Ti. Se Tuas vestes eu tocar, saarei. Desprezível vou ficar e Te clamar até o Senhor me ouvir e me curar até o Senhor me ouvir e me ensarar. Oh, oh! Não conheço Deus igual a Ti Que me saia e liberta-se que me livra da missão interior Que me chama mais vencedor A Tua graça já me alcançou No meu altar levantarei a Ti, Senhor Deixa-me tocar em Ti Se Tuas vestes eu tocar Salarei, desprezível vou ficar Vou te clamar, Senhor Até o Senhor me ouvir e me curar Até o Senhor chamar e me ensarar Deixa-me tocar Se Tuas vestes eu tocar Salarei, desprezível vou ficar Estamos de volta com o Espaço Feminino E agora é uma parte que todo mundo gosta Voltamos da cozinha com a Margarete Mais uma vez, obrigada Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez Hoje a gente vai aprender a fazer trufas de chocolate ao leite De brigadeiro e beijinho E gente, vocês não sentem o cheiro Mas eu estou sentindo um cheiro aqui de chocolate Essa hora da tarde Maravilhoso, né? Está batendo aquela fuminha Não tem erro E você vai se surpreender É muito fácil Os ingredientes são poucos Não tem como não acertar, né? Com certeza Então pega aí um papel e uma caneta E anota o que a gente precisa Para fazer essas trufas de chocolate ao leite De brigadeiro e beijinho Você vai precisar de 250 gramas de chocolate ao leite 150 gramas de recheio de brigadeiro E 150 gramas de recheio de beijinho Três ingredientes Não tem como errar Lembrando que se você perdeu alguma parte Algum passo aí do modo de preparo Fica tranquila que daqui a pouco Esse programa vai estar lá no YouTube Vai estar lá no nosso site Lá você pode pausar, voltar, assistir de novo Não tem como errar Com certeza Então vamos lá E aí? Qual é o primeiro passo? A gente precisa do chocolate Esse aqui é o fracionado Que a gente vai derreter Se for no micro-ondas É 30 segundos E 30 segundos até Ele derreter Não deixa muito tempo Porque ele pode queimar E pode ser também no banho-maria Aí nós vamos usar essa forma de acetato Que ela tem três partes Então a casquinha fica Na medida Ela não fica muito grande Assim não fica muito cheia E não tem que fazer aqueles banhos Vai e volta Isso aqui só vai uma vez Só para a geladeira Facilita a vida, né? E depois já está prontinho para Rechear, né? Quando já tiver a casquinha endurecida Na geladeira Será que ela não precisa de... Além disso Que se encontra, sei lá Em qualquer armário Loja de... Lojas que vêm de produtos De confeiteiro De confeiteiro, né? O resto é tudo coisa Que a gente tem em casa É Não tem muita dificuldade, não É mesmo que você tem em casa E ter essas forminhas, né? Aqui nós vamos Que ela já tem essa parte Que é de silicone Ah, que depois para desgrudar é fácil, né? É É, que aí não vai agarrar A gente é só acertar aqui Para ficar tudo igual O que passar para fora Depois a gente limpa Não tem problema Que ele vai endurecer E vai ficar fácil para tirar Não vai ser difícil, não Esse beijinho brigadeiro É aquele que a gente faz na panela, né? É, esse aí é o que a gente faz O recheio Esse aqui é o brigadeiro O beijinho Que a gente faz Na panela mesmo Legal Depois Você só vira ao contrário Espera um pouquinho, né? Para ele dar uma... É, espera um pouquinho E leva à geladeira Ah, legal Para ele endurecer Uns cinco minutinhos já está pronto Ah, pronto Não demora muito, não Não, é rápido Ó, já tem um pronto Que aí é só tirar Depois de cinco minutos Vai ficar mais ou menos assim Já está dessa forma Vou limpar aqui para facilitar mais rápido Nós vamos tirar As capinhas, né? Que vem, que acabou grudando Fica bem rossinho Bem, bem, bem E fica tudo no mesmo tamanho Não tem que estar voltando E banha de novo, né? Aí nós vamos rechear O recheio Vai botando do teu gosto Nossa, é bom que... Pode botar É uma trufa assim Tem bastante chocolate Dá para ver Mas também tem muito espaço Para recheio Que é ótimo, né, gente? Vamos comer Tem muito recheio, né? Porque aí a casquinha Fica bem fina Mas isso é bom Você pode fazer um recheio legal A gente pode também fazer Esse brigadeiro Com paçoca Então tu coloca um pouquinho de paçoca Legal Dá uma ideia Pode colocar também cereja Pode colocar uma cereja, né? E acaba de completar Pode fazer metade brigadeiro Metade beijinho Pode, que é o prestígio Que a gente chama Que é o prestígio Se eu colocar aqui Um pouquinho do brigadeiro Um pouquinho do beijinho É o prestígio Fica maravilhoso também, né? Aí vai da criatividade do pessoal É, e os recheios Hoje nós trouxemos brigadeiro e beijinho Mas pode botar vários recheios, né? É, maracujá Morango É... Creme de avelã Também fica muito bom A gente acerta Com palitinho Que é descartado Fica bem mais prático também Pra trabalhar E quando a gente faz também Em grande quantidade Tem que ser tudo muito mais prático, né? Ah, com certeza Porque Se não Demora muito Demora muito mais E a gente quer assim Um trabalho Rápido, né? Nós vamos cobrir Isso é uma boa pergunta É Hora de cobrir É, a gente cobre Depois é só acertar Depois cobre e leva pra geladeira Pra esperar secar Muito fácil Não tem fácil É, não tem Claro Não tem muito segredo não Não pode errar na... Também no chocolate, né? Porque se o chocolate queimar Você perde ele todinho Não tem mais o que fazer Aí é o prejuízo, né? É, mas depois que acostuma Com a temperatura A água também não pode ferver A água só tem que... Dá aquela... É, não pode ferver Com o fogo muito alto, né? E depois desliga Que ele vai derretendo E fica ali aquecido Né? Olha, gente Com um baletinho de picolé, cara É que fica prático É É descartável Você não tem que... É barato, né? É barato também Dá pra tu usar Assim no mesmo recheio, né? Quando tá trabalhando Depois tomei as coisas também Pra você ter que estar lavando Margarita, sabe me dizer Essa receita aí Mais ou menos Quantos rende? 250, né? De chocolate É Porque nesse tamanho aqui Rende umas 15 Nesse tamanho Bastante Porque esse tamanho Já é pra comercializar Legal Então esse aqui Vai pra geladeira Deixa eu te ajudar aqui Vamos pra geladeira Espera secar Olha, gente Até tem um pronto aí E já temos um pronto, né? Nós temos esse pronto Fica certinho, né? Aí nós vamos virar Não é difícil, gente Solta muito fácil Não, a gente pode Tem que forçar um pouquinho Mas nada que... Ah, mas quando o chocolate endurece Não é aquele... Não, não Rapidinho você consegue soltar Ficou uma Mas daqui a pouquinho Ela solta Acontece? É, acontece Mas daqui a pouquinho Ela sai E assim a gente Embala Já tá pronta Pra comercializar Ou pra festinha, né? Muito legal Aí aqui a gente tem Os papéis Porque pra comercializar Fica bom você já colocar No sabor Que tem Não, e no sabor, né? Brigadeiro, beijinho Ah, mais fácil Então quando você embalar A embalagem também É super prática Já compra Já compra essas embalagens prontas? Já compra Num pacotinho Ah Tem várias marcas Você já embala No sabor que você fez Ó, de cereja, né? Botar cereja No meio ali do brigadeiro Hum Fica maravilhoso também Não tem que embalar E a gente já embala E quando você vai comercializar Já tá no sabor aqui E muito fácil embalar E pode ser também assim Em embalagens, né? E aí põe embaixo Alguma coisa de sabor, né? Pra não ter É, aí a gente Já coloca o sabor Ah, legal Olha aqui Escrito Pra você saber o que que é Tem que escrever embaixo Depois, meu irmão Tem um trabalho aí Não, depois não tem como Só mesmo Aí a gente tem de time, ó Tem essas Vários tipos, né? E fica bem bonitinho A gente pode fazer nas caixinhas Ó, pra dar de lembrança Ah, ideia bacana É Aí essas a gente já pode fazer assim Né? Perfeito Porque aí fica bem bonitinho E assim também pra vender Muito legal Se você curtiu o trabalho aí Da Margarete Os contatos dela Com certeza já apareceram aí Nós temos a empresa, né? A Chocolate Carioca Com certeza já apareceram aí na tela Também estarão no nosso site Margarete, muito obrigada No final a gente volta Pra experimentar Com certeza É só cenográfico aí de comer Esse negócio Tá bom Obrigada Deu que eu senti um cheirinho de chocolate, hein? Graças a Deus que não E o que que eu faço Se eu senti, entendeu? Fica com a boca cheia d'água Com certeza, hein? Agora, eu acho que toda mulher Terminou o último bloco Um pouquinho Mulher é fogo, né? Mulher é curiosa Querendo saber um pouquinho mais Sobre Acho que uma grande parcela Da nossa população Que você consultou Encontrou 49 Calças de malhar Só que 49 Foi o que ficou Dentro da gaveta Que gaveta é essa? Pelo amor de Deus Era uma gaveta grande Era uma gaveta Era uma gaveta Era uma gaveta Era uma gaveta legal Era uma gaveta grande Só que assim Nós paramos de contar Na quadragésima nona Por quê? Porque ela tinha outras Então, o que que eu expliquei pra ela? Essas outras E eram muitas também A gente faz assim Ela Ah, não quero dar nada E era uma roupa boa De academia De marca Sabe? Uma coisa legal Então, o que que eu sugeri pra ela? Como não tinha mais espaço físico na gaveta A gente colocou numa gaveta organizadora Porque esse material é muito legal Então ele protege Tá à venda lá no meu site Se você quiser depois Dá uma olhadinha Me segue lá no Instagram Me segue lá na Perfeito Contato saiu da Samanta No site Tá também Então a gente vende esse material E entrega pra todo o Brasil E aí o que acontece Essa gaveta de TNT Ela tem Ela tem micro furos Então o ar entra e sai E apenas um visor plástico E aí a gente colocou O resto que sobrou Numa gaveta organizadora A gente botou uma etiquetinha Malhação Pronto E aí a gente tinha A roupa dela então De malhar A extra Eu falei Olha, quando Isso tudo aqui que tá na sua gaveta Ficar velhinho E você tipo Enjoar Não quiser mais Você não precisa comprar Você vai lá no armário Na parte da de cima Pega a gaveta organizadora E faz o transplante Você pode malhar Todos os dias da semana Durante o mês inteiro E não repetir E não repetir roupas Exatamente Que delícia Bem 49 só de malhar Só de malhar E o resto? Calças, calças 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 Só calças Só calças E ela ainda tinha Macacão E Short E também Aquelas sainhas E também tops E também camisas E também top E camisa O armário inteiro Quase só de roupa de malhar Eram Duas Três gavetas Quase três gavetas Só de malhar Mas essa menina Não morava num apartamento natural Não, Soler Porque não cabe É praticamente O armário inteiro Tem três gavetas Hoje em dia, né? É O que a gente fala então? Se você mora num armário Que ele só tem três gavetas O que você tem que fazer? Você precisa Dar prioridade pra isso Então, o que que não pode ficar Todo mundo pergunta Mas, Samanta O que que não pode ficar fora de gaveta? Então, não pode ficar fora de gaveta Essa coisa do underwear, né? Esse lingerie Então, sutiã Calcinha Meia Cueca Isso tem que ficar em gaveta Então, pelo menos que você destine Pelo menos uma gaveta pra isso A segunda gaveta O que que tem que ser? Tem que ser de pijama Né? Porque isso é uma coisa que deflagra muito a sua intimidade Fala Te expõe muito Fala muito de você, né? É E a terceira gaveta Você deixa mais livre pra o que você quiser Mas, assim Meia Pijama Meia Calcinha Sutiã Cueca E pijama Isso são coisas que precisam ficar em gavetas O resto Dá pra gente colocar em gaveta organizadora Dá pra gente dar um jeitinho Né? Não tem essa obrigação sem necessidade Como é que tu faz com acumuladores? Então, às vezes é complicado, né? Fica até levantar a sobrancelha É, eu já fiz caso de acumuladores E assim, ele precisa de ajuda Então, assim, primeiro a família tem que entender isso Que essa pessoa não tá em sã consciência E que ela precisa de ajuda Não só de ajuda de um profissional qualificado De um especialista como eu Mas ela precisa de terapia Ela precisa de médico, sabe? De remédio Porque senão o que acontece? O cara não deixa a gente trabalhar Isso aqui tudo Ah, não, isso aqui eu gosto muito Ah, isso aqui também eu uso Eu uso tudo Então a pessoa tem essa nítida impressão Nada pode sair, né? Nada pode sair Então, assim, não adianta a gente chegar lá com boa vontade Com equipe E ter milhões de materiais E tempo pra organizar Se aquela pessoa realmente não é de coração Ela não tá aberta pra isso, entendeu? Então tem que ser uma coisa que realmente a pessoa Tem essa necessidade Tem essa consciência Eu preciso fazer Antes da gente continuar Eu já vou aproveitar pra perguntar Como é que tu se viu o personal organizer, né? Porque Pense numa coisa que Não é todo mundo que gosta de fazer Organizar É, eu comecei fazendo organização na minha casa Eu sempre fui uma pessoa muito organizada Eu era organizada desde pequena Eu lembro quando eu era pequena A minha mochila era organizada Na parte menor ficava o estojo A canetinha Os meus livros eram por ordem Dom, né? Dom É, a gente nasce assim Sei lá E aí eu pensei que Que muitas pessoas eram organizadas E aí quando você chega na escola Você começa a ver assim Um coleguinho Me empresta o lápis? Me empresta a caneta? Me empresta um papel? Me empresta um papel? E aí você começa a perceber assim Aí eu comecei a ver Eu pensava que todo mundo era organizado Que nem eu E aí você começa a ver Que nem todo mundo é, né? E aí quando você começa a crescer Quando a gente chega na faculdade Você vê O pessoal mata a aula O pessoal chega atrasado Aí você fala Nossa, ele tá bem perdido, né? E aí eu fiz um curso de organização A primeira coisa que eu fiz Eu fiz a minha casa Quando eu acabei de fazer O curso de organização Eu fiz a minha casa E quando eu fiz o lado Eu comecei pro lado do meu marido Que é o lado mais fácil O lado dos homens É porque o homem tem menos Em geral, né? Não sei se é o seu caso Não, e caraca Mas em geral O homem tem menos coisas Em quantidade Que eu quero dizer, né? E aí eu organizei O lado do meu marido Aí quando eu acabei de organizar Ele falou, nossa, ficou muito bom Caramba, que isso Aí eu falei, ó Eu aprendi isso no curso Ele falou, legal Mas eu quero te fazer uma pergunta Faça, faça Continua organizado depois? Continua organizado Não tem escolha, né? Não tem escolha O marido se adaptou aí a... As duas coisas Porque o que acontece Depois que você organiza A primeira coisa que você tem que fazer Você tem que treinar a pessoa Que mexe nisso diariamente Naquela época era eu Depois eu treinei a empregada E assim E particularmente Eu tenho uma sorte Assim, meu marido gosta de coisas Assim Casou com o cara certo, né? Não, não é? Deus é muito bom Então assim Ele mesmo reclama Assim, é engraçado Que agora ele melhorou muito Mas quando a gente era noivo E logo no começo do casamento Eu lembro quando a gente andava assim Eu tropeçava Aí eu pesava no pé dele Ele fazia assim Poxa vida Você não tá vendo meu sapato? Você pisou no meu pé? Ele é bem assim, entendeu? Ele é bem metódico Então assim Se você não tem um marido assim Metódico O que eu sugiro pra você? Que você possa treinar Essa pessoa que está na sua casa Então por exemplo É a empregada que mexe nisso? É você que mexe? Eu não sei quantas pessoas Mexem nesse armário Treina essa pessoa E aí assim Tem umas dicas Você tem toda uma metodologia Porque quando a gente organiza A gente não arruma Arrumar é uma coisa Organizar é outra coisa Quando eu arrumo Eu arrumo de uma maneira Bem subjetiva Do meu modo Do seu jeito Quando eu organizo Não É uma coisa Que não só estética Mas ela é lógica Ela é funcional Estudada, né? Ela é metódica Então tipo assim É do menor pro maior É do mais claro pro mais escuro É do mais grosso pro mais fino É a roupa de ginástica É a roupa de trabalhar É a roupa de ficar em casa Então assim Tem começo, meio e fim Então se você não fez Um curso de organização Ok E você não é a pessoa não organiza Pelo menos você vai olhar Você vai entender Ah, aqui tem uma nuance de cores Ela seguiu uma palheta de cores Sabe? Então assim Dá pra entender E se você porventura também Não entender A gente vai pra sua casa Eu vou treinar essa empregada Pra que ela possa ser Estar apta A repetir aquilo Que a gente já fez Não dá um toque não Aquela paranoia Chegar numa casa Vem aquele negócio Tudo bagunçado Bateu um desespero Essa cliente Que eu acabei de falar pra você Quando eu cheguei na casa dela Ela falou pra mim Poxa, te dá nervoso? Eu tô deprimida de ver isso Falei, não Pra mim não Em mim me dá uma coceirinha Uma vontade de começar agora Que bom, né? Uma coisa saudável Sim, sim, sim Tranquilo Não... Não... Você precisa saber Separar as coisas O que pra muitas pessoas É doença Pra mim é organização Então, assim, eu preciso Que isso esteja organizado Então, é difícil Você... E também É uma questão de economia Pensa com calma Se todo dia você para Pra procurar alguma coisa Nem que sejam cinco minutos Então, assim É o brinco É o cinto daquele vestido Não é? É a chave do carro Imagina que esses cinco minutos Fossem, sei lá Vão colocar aí cinco reais Cinco reais Tá pagando o que aqui no Rio? Uma passagem de ônibus só, né? É Só da ida, né? Nem da volta Às vezes é uma garrafa d'água Uma garrafa d'água Dependendo de onde você estiver Isso aí Então, vamos colocar Que você gaste Cinco minutos todo dia Eu vou ser legal com você Domingo é dia da gente Pra igreja, ok? Beleza? Então, sábado Eu vou te dar uma folga Vamos botar durante a semana Que você gaste, então Esses cinco minutos Durante a semana Quanto é que deu em um mês? Quanto é que deu uma semana? Deu vinte e cinco reais Você fala Vinte e cinco reais Eu vou gastar agora Ali no almoço Tá bom E um mês deu cem, né? Ah, cem reais Eu não dou numa bolsa Não é? E se você juntar em dez meses Deu mil reais Aí você vai dizer Não, mil reais não teve graça Mas é isso Tempo é dinheiro E quando você organiza Você economiza Você para de perder dinheiro Você consegue se achar Faz a conta com calma Depois você me liga Você arruma tempo Para as coisas Que realmente importam Toda a vida, né? Com certeza Exatamente Você se organizando Você consegue ter Você para de perder esse tempo E aí você tem mais tempo Para você ler um livro Para você colocar a sua leitura em dia Para você fazer a unha Para você correr Para você Enfim Para você dormir Para você ligar a televisão E ver o programa que você quer Seja o que for que você quiser Enfim Para se dedicar às pessoas Que realmente interessam Como é que funciona o teu trabalho? Se alguém te liga desesperado Mas não deve só chegar lá E bater E sair organizando tudo Não, então A gente primeiro faz uma visita As pessoas ligam A gente fala Olha, eu não tenho como Passar preço para o telefone Eu preciso ver, né? Porque eu preciso entender Qual é a quantidade de coisas Que aquela pessoa tem E a disposição daquele imobiliário Que ela tem Então às vezes a pessoa assim Tem muita roupa Como essa moça tinha Muita roupa de malhar E ela tinha Só que ela tinha tudo Ela tinha muita roupa de pendurar E muita roupa de malhar Então eu preciso ver assim De repente você tem mais gaveta Você tem menos varal de cabideiro Então enfim De acordo com como for Então assim A quantidade de roupas O estilo daquela pessoa E a disposição do armário A gente tem uma meta Para fazer de organização Enquanto isso Você vai lá Começa a olhar o seu guarda-roupa Vê aí Quantos cabides Quantos cabides Se está realizado por cor Se não está Se está volito Se não está E a gente vai para um break E volta Porque quando voltar Aí ela vai falar para a gente Como é que funciona Aí o trabalho dela Segura aí Que já já tem mais espaço feminino Voltamos E como muitas mulheres são A gente vai para o break Mas o papo não termina Com certeza A vida continua E a gente vai de A a Z Em dois minutos de break Começamos com a organização E terminamos falando de filhos Remédio Então já viu como é o negócio Mulher é assim Multiteste E agora a gente volta Para a Samanta Porque ela estava explicando Para a gente no último bloco Como é que funciona O trabalho dela Então E aí a cliente me liga Falando Ah, eu quero fazer Uma organização E aí A primeira coisa Que ela pergunta Quanto custa Quanto custa Quanto é E aí eu falo Olha, não tem como Passar o seu orçamento Pelo telefone E a gente vai até a sua casa A gente vai fazer Uma visita de consultoria E aí quando a gente chega Então na casa do cliente A gente entende Com a necessidade dela Ver como é que é A disposição do armário Dá uma olhadinha Mais ou menos Da quantidade de itens Que ela tem Porque isso é muito importante Não adianta você mentir Para o organizer Às vezes o cliente fala Eu tenho pouca roupa Eu tenho muita roupa E aí fica naquela dúvida Mas você precisa Falar a verdade Precisa ter uma noção Eu já peguei O cliente fala assim É esse closet E mais um armário Aí eu Ah, tá Me leva lá no armário Aí eu vou lá No outro armário dela Aí ela É aquele closet Aquele armário Eu tenho duas malas ainda Nossa Rouba e mala Aí eu falo Tem mais coisa Eu preciso ter uma ideia Do geral Assim, do tudo Do todo Para ver se vai caber ou não E o que que tá na mala É roupa de dobrar Enfim É o cliente contando E aí a gente passa O orçamento para o cliente Eu vou mostrar fotos De trabalhos anteriores Que aí ela fica tendo Uma ideia mais ou menos De como é que ficou Na casa de outros clientes E como que pode ficar Na casa dela também Aquele famoso Comer com os olhos, né A gente tem que ver Pronto para acreditar No que vai acontecer Isso aí E aí a gente também Dá umas dicas Dá mais uma A gente faz uma pequena consultoria Na realidade Quando a gente vai até o local Mostrando para ela Como é que O que que pode fazer Às vezes são pequenas ações Pequenos gestos Mas que se a gente fizer Vai dar muito certo E aí a gente passa O orçamento para o cliente A cliente fica feliz da vida E a gente começa A fazer a organização Quanto tempo? Claro que depende Muito do lugar, né? Depende muito Da quantidade de itens Que a pessoa tem E também depende muito Do espaço que a pessoa tem E o que que ela vai Se descartar O que que vai doar Se não vai sair nada Porque às vezes assim Eu já fiz casa De fazer descarte De três dias Três dias fazendo descarte Só fazendo descarte Então assim Um descarte que sai Muita coisa Provavelmente vai ficar Muito mais fácil A gente organizar Mas dependendo do lugar Eu já fiquei Dez dias Já fiquei Quinze dias Num closet Num closet só Já fiquei Vai ter que ser um pouco Psicóloga, né? Pra entender a pessoa É, mais ou menos Porque às vezes a pessoa Quebrar a pessoa Devagarzinho Vira amigo Eu já fiz Eu já fiz com o cliente Assim Olha, você tem muitos itens E o closet já é pequeno Então eu vou fazer o seguinte Nessa gaveta A gente vai colocar Tipo, três de cada Três de cada cor Então assim Eram camisetas Eram regatas Tá? Então eu vou falar Três pretas Três brancas Três amarelas Três... Todas iguais Nossa Ou então com detalhe pequeno Aquela, gostei dessa Vou comprar de todas as cores É, mais ou menos por aí E aí sim Agora que já tem Três de cada cor Essas outras que sobraram Gaveta organizadora Vamos dar uma olhada Numas fotos Que a Samanta trouxe E ela vai comentar Pra gente entender melhor Aí como é que funciona Vamos lá O que que é isso aí? Isso aí é um gaveteiro Legal, né? Pra gente botar Brinquedo de criança Porque às vezes O que acontece As crianças têm muitas coisas As mães compram muita roupa Então naturalmente Também compram muito Vamos nessa Todo mundo compra tudo muito, né? E é aquilo Tipo assim Gastei muito dinheiro em mim Eu vou levar um negocinho Aqui pro marido Um negocinho pro filho Pra não doer tanto, né? Então assim Um gaveteiro pequeno Se são coisas pequenas Um gaveteiro grande Pra coisas grandes Nada de você ficar Colocando brinquedos pequenininhos Em caixas grandes Porque a criança Vira Não adianta Esse gaveteiro Ele é multifuncional Ele é muito legal Ele fica na altura Das crianças Fácil de encontrar Em grandes magazines Também É muito prático E coloridinho E coloridinho Meio que Exatamente Próximo Então, falando de brinquedos de criança Dá pra gente fazer assim Etiquetar tudo Separar Caixas sempre transparentes Evitar de colocar em caixas escuras Porque as crianças Não vêm Não vêm E se ela for pequena Não vai adiantar também nada Porque ela, né? Não vai rolar essa etiquetinha Com letrinha Exatamente De escrita, né? Tá vendo isso? Isso é uma sapateira Aquela velha, antiga, tradicional Que a gente usava há muito tempo Ela pode ficar atrás da sua porta Do seu filhinho lá Com as coisinhas dele Bem à mão Bem fácil Na altura da criança Porque é um espaço morto, né? Atrás da porta Isso foi um louceiro mega Que a gente fez Enorme Não, ele é pequeno Ele é enorme A foto deu uma É, é, é Não, ele é que Ele não é enorme Ele é grande Mas assim, dá pra separar legal As taças Olha isso, gente Taça transparente Taça de uma cor Taça de outra cor Louceiro, pra quem curte Meu trabalho é pra quem curte casa Muito legal Tenho que te apresentar pra minha cunhada Ela é louca por organizações Legal Olha, outro louceiro mara também Esse era pequeno Esse era pequeno Pra quantidade de coisas Que a pessoa tinha Bem bacana Tudo combinandinho Olha que legal Essa é a gaveta organizadora Aí tem quantas roupas de academia? Tô zoando É essa? Essa mesmo Aí tem um montão, Fia Aí tem muito Não só roupas de academia Não, aí tem a Sharp Aí tem jaqueta Jaqueta jeans E aí também tinha short jeans Que não coube na cômoda dela E aquelas gavetas Que é tipo um saco Que depois tu pega Passa num aspirador Dá uma sugada Dá uma sugada Só o problema daquilo Fica meio feio Então estaticamente Se você tem um closet E o closet aberto Ele fica com uma aparência Meia esquisita Enrugada É enrugada Mas se você tiver uma cama Que possa abrir Aquela cama tipo box Legal Taca lá por baixo Ele é bom porque ele protege Diminui o espaço Diminui o espaço também Ele protege contra a poeira Contra a ácaro Isso é bem legal Agora a coisa mais chatinha dele Você tem que ter sempre um aspirador Então abre Puxa de novo Então assim Ele não é muito funcional Digamos Mas Ainda tem mais foto? Tem mais foto? Não sei Tem? Não tem mais foto Não tem mais foto Legal Voltando Voltando Então Samanta Tu vai lá Tu faz o trabalho Mas claro Tu não pode morar na casa da pessoa Para viver essa organização Como é que é esse treinamento? O que que tu faz? Porque não é só treinamento É conscientização Primeiro da cliente Então assim Depois que a gente começa a organizar Ela fala assim Nossa Nem eu sabia que eu tinha isso tudo Ai achei isso Que eu tava procurando É super comum Nossa Essa moto eu já te vi E tu já ri né? Muito Eu tô acostumada já São sete anos já de estrada Então assim Isso já faz parte do meu vocabulário Mas assim Eu já tive cliente de falar assim Nossa Eu tava procurando isso há tanto tempo Tô tão feliz que eu achei Você pode ir embora agora Tchau né? Valeu já Valeu 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 eu falo Não não Vamos terminar Enfim Mas assim É muito comum As clientes Não tem noção do que tem Eu já tive cliente De eu chegar na casa dela E elas bolsas estavam dentro daquelas Dos sacos né? Uma bolsa bacana Vem naquele saco bacana Só que você tem que entender o seguinte Aquele saco bacana Ele tem uma textura Ele é meio Um Como é que eu vou dizer? Aquele paninho que a vovó fazia Como é que é o nome daquele paninho que a vovó fazia? Não TNT Se fosse TNT É o correto né? Não é isso É tipo um feltro Uma flanela Isso pronto Pronto É uma flanela Ele vem dentro de uma flanela Mas você tem que entender assim Essa bolsa cara Lá na Europa Ela vem numa flanela Mas na Europa não é úmido E como aqui no Brasil é A gente mora no país tropical Lembra da música? Então o que acontece? Aqui a bolsa é de couro É Couro mesmo Fechado Né? E o saquinho é de Esse tecidinho Então naturalmente com umidade O que você acha que vai acontecer? É mofar Vai dar mofa Exatamente Então assim Não tem como Então assim Eu já tirei bolsas E aí é um problema Se desfazer do saquinho Né? Porque o saquinho é tão bonitinho Né? Mas o saquinho serve Para transportar Esse é o problema Pensamento errado das pessoas A capa né? Ah porque eu comprei Essa roupa Samanta Naquela loja Aí tipo A loja é mega top Legal Aí eu digo para ela Você sabia que essa capa Que te deram lá na loja Bacanérrima Ela é para transportar Sua roupa Da loja Para casa Não é para sua roupa Viver dentro da capa Ou então você fala assim Você né? Pega a ponte aérea direto E tal Está sempre viajando Você tem um vestido Você tem um casamento Para ir Legal Aí eu vou ser madrinha Então eu vou pegar o avião Aí eu levo Meu vestido de casamento Na mão né? Na mão Na capa Pelo amor de Deus Mas assim Não é para ele ficar na minha casa O tempo todo Naquela embalagem de plástico Entendi O problema é o plástico O problema é esse tecidinho Que não entra a ar E assim Deu abri a bolsinha né? Que dó A bolsa está com o mofo Que dó E já tive caso de abrir uma bolsa Aí abri outro saco Abri outro saco Uma bolsa igual a outra bolsa Aí eu chamei a cliente Falei Querida Você sabe que você tem duas bolsas iguais? Ela falou Não é mentira Sério? Cadê? Prova Eu falei aqui ó Essa e essa Ela é essa manta Que eu não achava E eu gosto tanto desse modelo Que eu botei na loja E comprei outra Joga fora lá em casa amiga Que isso? É muito comum Muito comum Porque está desorganizado Então quando você organiza Você para de comprar repetido E você tem mais noção da sua roupa E você para de comprar Aquilo que eu falei Não combina com nada Caraca É uma onda E a conscientização Para o treinamento A gente faz isso Com a empregada Ou com a pessoa que mexe De repente Se você é dona do armário Eu vou te ensinar Olha Então aqui ficou A gente vai colocar uma etiquetinha E aí eu vou lá Olha Aqui ficou A gaveta de chão Aquele rack de dobra A gente leva um dobrador Assim Tranquilo Existe mesmo Não é aquele de papelão não Não A gente tem que evitar papelão No closet Sabia? Papelão não pode Todo mundo fala Ai mas eu boto papelão Na minha bolsa Não pode Ai eu boto papelão Na minha bota Não pode Então a gente tem que tirar O papelão Ao máximo Do closet Do armário Porque o papelão Chama traça E a traça come O papelão E o contido Ok? Então assim Pra bolsa A gente tem que fazer Uma embalagenzinha Com saquinho Sabe aquele saquinho Que a gente adora estourar? Plástico bolha Ai eu adoro Pronto Então você passa primeiro Na casa de descartáveis E compra um rolo Um rolo de saco Um saco de rolo né? Ah Não um rolo de saco Rolo de saco Não é um rolo Que vem e contém vários sacos Isso aí E aí você pega um pedaço Daquele plástico bolha Coloca dentro Faz uma bolsinha E faz Bota várias bolsinhas Na sua bolsa Pra ela ficar assim ó Olha Porque se o couro Ficar assim dobrado A tendência dele é marcar Rachar E aí acabou a bolsa Tá? As coisas duram muito mais Exatamente Você conserva né? Vamos dar uma valorizada No que você tem Não Pode botar no sol Bem A gente já aprendeu Que o saquinho de flanela É Não pode Aprendeu do papelão Existe mais alguma coisa Que não pode A gente não sabe E usa muito Não pode dobrar cinto Todo mundo faz uma minhoquinha Com cinto Uma cobrinha né? Só pode dobrar cinto Se for Um cinto de camurça Um cinto de Mulher tem muito É leve Lens É Cintinhos da roupa Cintinho de blusa Cintinho de vestido né? Ou então São elos Sabe aqueles vestidos Da gente que são O cinto é São várias Correntinhas né? Correntinhas Ok Mas se o meu cinto é de couro Ele tem que ficar esticado Reto Não pode fazer Prendi mais essa É Gravata também É muito comum né? Ah porque meu marido Porque meu marido Ganhou essa gravata E eu não sabia onde guardar Fiz uma minhoquinha E guardei na gaveta Não pode Tá? Gravata Se você for numa loja bacana E for comprar uma gravata Você vai ver que Quando você chega na loja bacana E pro vendedor né? E o vendedor Vai Atende seu esposo Seu marido Enfim Ele vai puxar uma prateleira assim E a gaveta tá assim A gravata Toda esticada Então assim Gravata também não pode Ela tem um feltro Dentro dela E aquele feltro É pra ela ficar assim O mais esticadinha possível Quando você dobra Você tá quebrando ela todinha Caramba É o mesmo raciocínio do cinto O cinto também de couro Também não pode ficar dobrado Por isso Porque ele vai quebrando Ele vai ficando todo marcado né? E cabide? Cabide é outra onda né? Cabide pra terno Cabide pra saia Cabide pra não sei o que Cabide fortio Cabide É uma onda né? É mais ou menos por aí Na realidade o que você pode fazer? Você pode categorizar Setorializar o seu armário todo Então assim Uma parte Eu tenho muito casaco de couro Eu tenho muito trend coat Eu tenho muito roupa Que tem estrutura Por exemplo Terno né? Ou então taê De mulher Aí pra essa roupa Que tem uma estrutura A gente vai usar um cabide de madeira Ponto Qualquer tipo de cabide Porque eu já vi cabide de madeira Tem uns cabide que ele é grosso assim É ele é mais aqui no final né? Pra dar essa sustentação né? Mas o cabide de madeira O normalzinho já Já resolveria bastante o seu problema Ele é maior Por que de madeira então? Porque ele tem mais estrutura É pra essa roupa que tem Essa estrutura Aguentar o peso né? Aguentar o peso Ao contrário Por exemplo Uma roupa Puro seda Lã Não Lã não Puro seda Linho Algodão Algodão Não é Puro seda Linho Tafetá Organza Crepe Jorgetti Tudo isso já precisa de um outro tipo de cabide Olha Vamos fazer outro programa Sobre cabide Que eu vou trazer vários tipos de cabide aqui Vamos fazer um espaço para o menino hoje Nosso time é cabide Com certeza Porque isso faz toda a diferença E aí eu vou trazer umas fotos de vários armários e closets que já passei Da foto do antes e a foto do depois Como o cabide faz toda a diferença na vida de uma pessoa Olha Isso é porta pra outro programa hein? Tá marcado Tá marcado Deixa eu perguntar mais então A gente fala muito A gente falou muito de quarto, de closet, não sei o que Mas a gente sabe que às vezes não é só isso da casa aqui Que é bagunçado Tem um escritório, tem uma biblioteca, tem uma cozinha Alguém que cozinha muito e compra muita coisa Tu organiza isso tudo também? Também Também E assim é muito comum as pessoas quando é na sala Elas falam Ah eu não tenho lugar para guardar as chaves As cartas ficam largadas Então assim Pequenos objetos organizadores Aquele penduradorzinho de chave Sabe para quando você chegar Tem uns que tem função dupla Ele tem um suportezinho para você colocando as cartas Correio Correio, entendeu? Isso é bem É bom que nunca perde né? Porque é lindo Subiu o correio depois Cadê a conta para pagar? Exatamente Nem lembra se colocou E eu tenho um sério problema Uma garotinha de 4 anos que tudo que ela vê dando sopa Ela arrisca Ela desenha Ela faz alguma arte No lugar certo resolve o problema É Isso ajudaria bastante né? Eu também já tive filhos pequenos E assim A maior parte das vezes É assim Uma conscientização boa da criança Não pode mexer É Não quero que você mexa nisso E assim É muito complicado as vezes né? Eu fui Fiz uma casa Fui fazer uma visita Há pouco tempo Na casa de uma cliente E ela falou para mim Não isso aqui Eu falei Mas por que os brinquedos dela Estão aqui na sala? Aí ela falou Ah estão aqui na sala Porque a gente fica muito aqui na sala E aí ela acaba trazendo os brinquedos Para ficar perto da gente Brincando com a gente Falei Ah tá tudo bem Mas por que os livros estão Eu não estava entendendo assim Elas tinham duas prateleiras do armário Da cômoda vazia Vazias E as coisas assim Bem apertadas em cima Aí eu falei Mas por que você não usa aquele espaço ali de baixo? Porque ela Porque a Ela mexe Ela mexe Aí eu falei Ih Não Juro Na hora assim Eu tenho dois filhos Um tem 14 O outro tem 16 anos E aí eu pensei Eu não vi Eu não vi na hora Eu não entendi Eu não fiz a ligação assim Falei Ih A ela E aí que você botar qualquer coisa ali Ela pega Aí eu Hum Também não é Não é assim também Oi Já ouviu Já ouviu Não Vamos chamar a Supernanny Já ouviu Não Essa criança nunca tinha ouvido não Provavelmente Então assim também Às vezes fica um pouco mais difícil Mas assim Isso é bem importante Vamos para mais um break E já já a gente volta Com mais Espaço Filho Unido Voltamos e já vamos O tema foi muito bom Tanto que a gente estourou todos os blocos E agora tem tempo só para dizer tchau Samanta Tchau Me segue lá no Instagram Deixa meu endereço aí Me segue lá no Youtube Muito obrigado Muito obrigado a Samanta Muito obrigado ao Pastor Hélio Muito obrigado a Margarete Pela participação de vocês Espero que você aprendeu alguma coisa Procure ajuda Às vezes é preciso de ajuda A gente não enxerga coisas que outros enxergam A gente termina com a música Eu não abro mão Até o próximo Espaço Feminino Meu coração Não suportou Eu vim Pra te adorar Foi tanto amor Que me revelou Eu vim Pro teu altar O melhor na vida Que me aconteceu Eu vou te conhecer Eu vou te conhecer Senhor Meu bem maior Não dá pra viver sem ti Porque tudo que há em mim Se rende a ti Senhor Meu coração Não suportou Eu vim Pra te adorar Foi tanto amor Que me revelou Eu vim Pro teu altar O melhor na vida O melhor na vida Que me aconteceu Foi te conhecer Senhor Meu bem maior Não dá pra viver sem ti Porque tudo que há em mim Porque tudo que há em mim Foi fiel a mim E foi fiel a mim Eu não abro mão O nosso Deus é fiel O nosso Deus é fiel Fiel é aquele que prometeu Deus é fiel Levanta a sua voz e diga Deus é fiel Cante Deus é fiel 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 Deus é fiel